Boa tarde. Inicia nesse momento o evento de lançamento do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa das Pessoas em Situação de Rua. Integram o GT, as senhoras e os senhores. Célia Lúcia Var de Araújo, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Elisiane dos Santos, Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Giovana de Melo Araújo, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Márcia Regina Ribeiro Teixeira, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Mariana Silva Nunes, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Miriam Gonçalves Pereira do Lago, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Olímpio de Sá Sotomaior, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Ana Trota Iaridi, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dalva Cabral Oliveira Neta, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Paulo Gilberto Leivas, Procurador Regional da República da Quarta Região. Carolina Vaz, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. e Alexandra Burling, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Alagoas e Coordenadora do Grupo. Os Objetivos do Grupo são acompanhar as políticas públicas relacionadas à temática e realizar estudos e propor diretrizes de atuação. Os integrantes da equipe, que estão relacionados na portaria do CNMP nº 279, de 2022, desenvolverão projetos e ações que estimulem o Ministério Público brasileiro a trabalhar de modo articulado na promoção dos direitos fundamentais. A solenidade de lançamento faz alusão do Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, com a finalidade de estimular reflexões sobre a nutrição adequada, produção dos alimentos, ambiente saudável e qualidade de vida. Este evento realiza-se em modo, em formato semipresencial, e é transmitido pelo nosso canal no YouTube. Compõe a mesa de abertura, as suas excelências, o Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão dos Direitos Fundamentais, Otávio Luiz Rodrigo Júnior, o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Jaime Martins de Oliveira Neto, o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Paulo César dos Passos, a Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e membro auxiliado à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, Andréia Teixeira de Souza, a Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e membro auxiliado à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, Lorena Bittencourt Toledo Lessa, Alexandra Burlen, Promotora de Justiça do Estado de Maceió e Coordenadora do GT, Segurança Alimentar e Defesa da População em Situação de Rua, Daniel Souza, Presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Wesley Conde Martins Júnior, Promotor de Justiça dos Direitos Humanos e Coordenador do Núcleo de Direito Humano à Alimentação e Nutrição, adequada no Ministério Público e do Estado do Pernambuco. Samuel Rodrigues, Coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, nesse ato virtualmente. O Professor André Luiz Freitas Dias, Coordenador do Observatório de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua dos Polos de Minas Gerais, nesse ato virtualmente. Irmã Cristina Bovi, Pastora Nacional do Povo de Rua e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nesse ato virtualmente. Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Presidente do Grupo Nacional dos Direitos Humanos e Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, também virtualmente. Manoel Pinheiro Freitas, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. César Bechara Nadermatos, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Poliana Dias, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. José Márcio Maia Alves, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Giovana Melo Araújo, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Cátia Regiane de Araújo, Coordenadora da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos. E Alexandra Burlen, Promotora de Justiça do Estado de Maceió e Coordenadora do GT de Segurança e Defesa da População e Situação de Rua. Tarciso José Bonfim, Primeiro Vice-Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Raquel Dias Marques, Secretário de Relações Institucionais e Procuradora do Trabalho. Para dar início ao evento, tem a palavra o Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É com muita honra, com muita satisfação, que a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público inaugura a sessão pública de instalação de uma das suas mais importantes ramificações, que é o Grupo de Trabalho sobre Segurança Alimentar e Defesa das Pessoas em Situação de Rua. Eu quero, antes de mais nada, agradecer e cumprimentar a presença dos meus ilustres pares, Conselheiro Rinaldo Reis Lima, Conselheiro Paulo Passos, Conselheiro Jaime Martins de Oliveira Neto, que, com as suas presenças aqui, dignificam este ato e demonstram o peso e a relevância das atividades deste GT, cuja instalação, ora, nós todos, de maneira coletiva, presidimos. Não sem antes, evidentemente, deixar registrado o agradecimento e o reconhecimento ao doutor Augusto Brandão de Aras, presidente deste Conselho, autoridade que o instaurou, e ao doutor Carlos Vinícius Ribeiro Alves, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, que também empresta o apoio estrutural às nossas atividades. Tenho, por certo, peço ao Conselheiro Ângelo Fabiano que, por favor, tome assento aqui a este plenário, agradecendo também a sua presença e, mais do que isso, ressaltando publicamente o empenho que a Excelência sempre tem demonstrado aos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, como representante do braço social do Ministério Público, ou diria, o braço preponderantemente social do Ministério Público, que é o MPT. Cumprimento as autoridades aqui presentes. Faço na pessoa do doutor César Bechara Nader Mata, muito digno procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, doutor Manuel Pinheiro Freitas, procurador-geral do Estado do Ceará, ambos presencialmente, mas de modo virtual, a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral do Estado do Espírito Santo e presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, o GNDH, ligado ao Colégio de Procuradores-Gerais. Também representando o ilustre senhor procurador-geral de Justiça do Estado do Maranhão, doutor Márcio Maia Alves, a quem eu cumprimento uma vez mais, e o doutor Tarsísio Bonfim, representando a vertente associativa aqui presente através da CONAMP. Registro e agradeço a participação das doutoras Andréia Teixeira de Souza e Lorena Bittencourt de Toledo Lessa, que são membros que integram a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, a doutora Alexandra Boylen, que é promotora de Justiça do Estado de Alagoas e é a nossa coordenadora do GT de Segurança Alimentar e Defesa da População em Situação de Rua. O doutor Daniel Souza, seja muito bem-vindo como representante da sociedade civil aqui neste evento e presidente do Conselho da Ação da Cidadania, tendo, vossa excelência, também o legado do seu pai, que foi um grande brasileiro e que dedicou a sua vida à redução das desigualdades sociais e ao combate à fome no nosso país. O doutor Westey Conde e Martim Júnior, que é promotor de Justiça de Direitos Humanos e coordenador do Núcleo de Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequada do Ministério Público do Estado de Pernambuco. E, virtualmente, também cumprimento o doutor Samuel Rodrigues, coordenador do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, o professor André Luiz Freitas Dias, coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua, a senhora Irma Cristina Bouve, pastoral nacional do povo de rua, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o doutor Carlos Alberto Vilhena, subprocurador-geral da República e procurador federal do direito do cidadão, nosso parceiro de primeira hora na CDF, cuja presença muito nos honra neste plenário. senhores e senhores, este é um momento simbólico, na medida em que 16 de outubro é a data que celebra o Dia Mundial da Alimentação. E, por essa causa, tem por ambiente a promoção de reflexões sobre o direito humano à alimentação, que se baseia em quatro pilares, melhor nutrição, melhor produção, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. É uma data escolhida, não por nós, mas pela Organização das Nações Unidas, através do seu braço para alimentação e agricultura, a FAO. Nomeadamente, existe uma grande correlação entre o direito à alimentação adequada e à promoção dos direitos das pessoas em situação de rua. O Brasil, isso é visível aos olhos e, na verdade, a qualquer sentido, atravessa um momento muito difícil, como vários outros países no mundo, mas em países com histórico desigualdade social mais acentuada, como é o caso do nosso, isso se torna ainda mais sensível, de uma crise alimentar e uma crise de moradia. Para quem habita em grandes cidades, este é um fenômeno absolutamente sensível e constrangedor sobre todos os aspectos. A Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 64, introduziu, no âmbito do catálogo direitos fundamentais, o direito à alimentação como um direito social. E, nesse sentido, há um direito amplo à alimentação que passa por aspectos como a qualidade do alimento, a sua imunidade contra agrotóxicos e contaminações. E, mais do que isso, há uma correlação muito forte entre esse direito e o número de pessoas que, deles, são privadas. A pandemia de Covid-19 gerou uma mudança dramática nesse quadro. A insegurança alimentar passou de 1,9%, o equivalente a 3,9 milhões de pessoas, entre 2014 e 2016, para 7,3%, um número de 15,4 milhões entre 2019 e 2021. Esses dados são reveladores de uma situação de crise extremamente severa, cujo agravamento levou a que o Conselho Nacional do Ministério Público pusesse os seus olhos com toda a intensidade sobre este problema, por meio da criação desse grupo de trabalho. Essa correlação entre segurança alimentar e direito das pessoas em situação de rua, ela tem uma grande conexão com as políticas públicas e com a necessidade do aparelhamento do Ministério Público brasileiro com instrumentos adequados para fazer frente a essa realidade. Nesse aspecto, é preciso compreender que o Ministério Público não é responsável por políticas públicas e não é capaz de resolver problemas que são estruturais de um sistema econômico e que dependem, evidentemente, da ação dos poderes constituídos. Mas nós temos a capacidade, através do Conselho Nacional do Ministério Público, de estruturar uma política de ação institucional que, por meio de recomendações, por meio de resoluções, por meio da visibilidade de ações desenvolvidas setorialmente em todos os ramos e todas as unidades do Ministério Público, possam dar, para além da visibilidade, uma eficácia àquelas ações que são demandadas dos demais poderes do Estado e da República, mas, mais do que isso, possam servir de uma espécie de laboratório para aferir a eficácia dessas medidas e um instrumento de controle para que essas medidas demandadas, necessárias, esperadas, venham a ser efetivamente adotadas. Nesse sentido, parabenizo a todos os integrantes e a todas as integrantes desse GT, conclamando a vossas excelências a que honrem a confiança que o Conselho Nacional lhes depositou ao participarem deste grupo. No que é importante dizer, houve uma participação também dos respectivos procuradores gerais e mais até uma participação dos nossos conselheiros, afetos a cada um dos ramos, que, de maneira dialogada, contribuíram para a composição deste grupo. E, mais do que isso, que se façam a voz daqueles que não têm voz, que possam ouvir por aqueles que não conseguem ser ouvidos e que sejam um instrumento de ação daqueles que estão manietados por necessidades básicas que os retiram do rol de indivíduos capazes, muitas vezes, de pensarem em elementos muito mais sensíveis da dignidade humana, porque estão privados do alimento e de um teto. Embora isso não lhes diminua a dignidade, nem lhes subtraia esse próprio direito, mas a materialidade desse direito tem de ser assegurada para além dos elementos formais. A nossa literatura, nacional e internacional, é repleta de exemplos de pessoas em situação de rua e de pessoas privadas do mínimo alimentar. Figuras, inclusive, que passaram a integrar o direito penal como furto famélico, são exemplarmente indicadas, como podemos citar aqui os miseráveis, a célebre figura da costureira Cosette. A literatura, portanto, chegou antes que o direito a preocupações efetivas em relação a esses segmentos humanos tão abandonados e tão defraudados dos seus direitos. Se na Bíblia fala-se em órfãos e viúvas como aqueles símbolos dos desamparados por excelência, da proteção humana e, portanto, os preferidos ao olhar de Deus, nós temos hoje, nas pessoas que passam fome e que não têm teto, talvez o símbolo maior do nosso fracasso. Fracasso como civilização, fracasso como raça humana e fracasso como agentes do Estado. É, portanto, nossa obrigação provar que somos capazes de superar essas limitações, esses fracassos, oferecendo um pouco, que pode ser muito, mas é o pouco que nós podemos dar e doar à sociedade brasileira. Senhoras e senhores, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Agradeço imensamente a presença de tão qualificada plenária deste Conselho, com pessoas tão destacadas e tão ilustres, e que cuja participação, como disse, é um símbolo da relevância que o Conselho Nacional do Ministério Público empresta a este tema. Muito obrigado e excelentes atividades no âmbito desse GT. Gostaríamos de registrar ainda a presença do Conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa e o Subprocurador-Geral da República, Carlos Alberto Vilhena. Dando prosseguimento ao vento, tem a palavra a promotora de justiça do Estado de Maceió, Alexandra Burling. Boa tarde a todas as pessoas que resolverão e puderam estar aqui presentes, seja aqui mesmo nessa sessão ou virtualmente. É uma grande responsabilidade falar em nome de tantos colegas especialistas no tema, de norte a sul do país, dos três ramos do Ministério Público, do trabalho federal e estadual, que compõem esse grupo de trabalho de segurança alimentar e defesa da população em situação de rua. É uma grande honra para nós. Vamos dirigir ao senhor, conselheiro, porque nós estamos muito gratos por termos a confiança do Conselho Nacional de nos escolher para tratar de um tema tão delicado. Se segurança alimentar já é um tema delicado, como a V. Exª mencionou, a situação de garantia do direito a estar livre da fome ainda é mais severa. E é com esse carinho, esse cuidado e esse dever institucional e constitucional que a gente vai olhar para essa missão que nos foi incumbida com muito carinho e com muita dedicação. cada um dos colegas que se encontram aqui, seja presencialmente ou virtualmente, está de fato muito empenhado e muito feliz pelo Conselho ter tido esse cuidado de dar mais esse norte em uma gama tão grande de atribuições que o Ministério Público tem, mas do Conselho ter tido esse olhar e ter feito essa provocação. Então, estamos à disposição, estamos muito felizes e gratos, acima de tudo, por esse olhar que vossas excelências tiveram. Obrigada. Passamos a palavra para o presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel Carvalho Souza. Boa tarde a todas e todos. Para mim, é muito importante estar aqui entendendo também a importância da missão que o Conselho está assumindo. A gente sempre diz na Ação da Cidadania e ao longo desses quase 30 anos de luta contra a fome que, quando uma pessoa não tem o que comer, é porque todo o resto lhe foi negado, é porque essa pessoa não tem acesso à educação, à saúde, à segurança, à lazer, inclusive à própria alimentação. A Ação da Cidadania foi criada em cima de um número que muitos talvez se lembrem, em 1993, quando o IPEA anunciou que tinham 32 milhões de pessoas passando fome, em segurança alimentar grave. E hoje, na última pesquisa da Rede Pensam, a gente constatou que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, em quase 30 anos, a gente retrocedeu e o que sempre deixa a gente mais indignado é que a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer e a gente já fez. É preciso sempre lembrar que, através das políticas públicas, que a V. Exª citou, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. O Brasil surpreendeu o mundo quando, através da vontade política e, consequentemente, da política pública, conseguiu fazer um avanço secular no combate à fome nesse país. Nesses últimos anos, nesses últimos dois anos, em função da pandemia, a gente não parou de arrecadar alimentos, distribuir alimentos. Na verdade, de março de 2020 até hoje, a gente já distribuiu mais de 3 mil toneladas. A gente fez coisas que a gente nunca fez na história, como criar uma cozinha solidária para distribuir mil quentinhas por dia para a população de rua. A gente tem lançado a agenda, Betinho, que são propostas de políticas públicas para o combate à fome. Ou seja, na verdade, a gente tem feito tudo o que o poder público deveria fazer e não faz já há alguns anos. E é importante dizer que campanhas como a do Natal sem fome, campanhas como o Brasil sem fome e essas que a gente tem feito há três décadas, elas são gestos simbólicos e emergenciais que a gente poderia fazer durante um século, junto com todas as entidades que combatem a fome nesse país. Mas a única coisa que efetivamente resolve a fome, que pode erradicar a fome e essa vergonha que a gente vive diante dos brasileiros e diante do mundo é, de fato, a vontade política e a política pública. Eu poderia aqui ficar dando números e números, mas eu resolvi encerrar a minha fala com um vídeo que a gente fez com depoimentos das pessoas lá na ponta, de quem está enfrentando a fome diariamente e que é de uma violência atroz. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês e eu torço muito e vamos apoiar integralmente essa iniciativa do Conselho e de qualquer iniciativa que possa ajudar na segurança alimentar, principalmente dessas pessoas que estão numa situação mais vulnerável como a população de rua. Queria pedir para passar o vídeo e agradecer muito pelo convite. Eu, andando em Nova Iguaçu, no calçadão, uma pessoa me conheceu. O senhor me conheceu. Oi, senhor Nuno, como vai? Eu falei, estou bem. E você? Não estou bem não, senhor. Esse arroz hoje, para mim, vai ser a última refeição da minha família. Eu falei, não vai. Não vai. Pode tirar essa ideia. Você vai ter uma alimentação perfeita, nós vamos correr atrás. Para ela, ela estava correndo atrás de veneno do rato, para poder misturar no arroz, que seria a última mesmo. Porque eles estavam pedindo alimento, os dois, um casal e mais uma criança de dois anos. Aí a gente pegou, levou ele e quando chegou lá, o cara foi e falou, olha meu, eu acabei de dar farinha com água para o meu filho. Tem como? Me ajuda, falando para minha tia, que é a fundadora. Só me ajuda, não precisa me ajudar com muito não, só me dá um quilo de arroz, feijão e o leite do meu filho, é só isso que eu quero. E aquilo, tipo, que desceu, tá ligado? A lágrima na hora. Porque realmente dava para ver que a criança estava com fome, que a barriga estava funda. E aquilo me doeu, como se fosse realmente em mim, como se, tipo, eu revinho o que minha família passou há anos atrás. É a fome. A fome é a pior das violências. Entendeu? A pior das violências é a fome. Porque eu te digo isso, porque eu já fui uma criança que muitas das vezes a minha mãe falava assim, ó, dava seis horas, sabe, no interior assim, recolhia todo mundo, dava um copo com água de açúcar para a gente, para a gente, para no outro dia, ou ventura, quem sabe. É muito, muito barra pesada, né? Principalmente para a criança, porque o adulto, ele passa, ele sabe por que ele está passando. Mas a criança não. A criança, a barriga roncou, ela quer comida. Ela não vai entender por que que não tem comida para comer. Ela sente fome. Eu sou uma das pessoas que já aconteceu isso, tá ligado? De chegar três horas da tarde, a gente almoçar para ser aquilo almoço e janta. Entendeu? Então, essa ajuda da cidadania foi, assim, foi uma ajuda que caldo do céu. A fome parou? Não. As pessoas pararam de bater na minha porta? Não. Por causa de pandemia? Não. É que continua. As pessoas batendo na minha porta. Já houve mães que bateram na minha porta me pedindo leite, porque aquela noite a criança não tinha um leite para fazer uma mamadeira. Chegou chorando, falou, dona Eulina, eu estou aqui, eu botei com a mamadeira, água com açúcar. É isso que eu vou dar para a criança, para a criança poder dormir. Então, quer dizer, eu convivo com essa questão da fome no meu dia a dia. Já houve mães que foi lá, que tinha pego banana verde e cozinhou na água e sal e estava dando para essas crianças, quatro, cinco crianças. Entendeu? É uma pergunta que não sei cara. Você já passou fome com muita glória, com muito respeito muito orgulho. Passei sim a palavra. Passei. Mas estou aqui podendo ajudar alguém. Passei, mas sim. Que tenha a minha palavra como conforto. Passei. Espero que o brasileiro, as crianças, em geral, nunca vai falar, eu estou com fome. Eu espero repetir essa palavra. Passei. E no nome de Deus, passou, vai passar. Bilhões de seres humanos estão vivendo em pobreza, em miseria no mundo. Isso sabemos. Mas é muito importante stressar que essa miseria é uma produção humana. Então, na minha visão, miseria, pobreza é um problema ético. A tua nossa força é importante. A nossa professora, que é uma pessoa rencontrante unha negativa. ießen a uma busca social e não me esqueç crypto. Com a palavra, o promotor de justiça, Wester Conde Martim Júnior. Boa tarde a todos, a todas e todas. Saúdo, excelência, o doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP. Saúdo a doutora Alexandra Borlein, representando aqui o Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa das Pessoas em Situação de Rua, assim como todas e todos que estão acompanhando presencialmente e virtualmente esta sessão. Eu, na verdade, sou promotor em Pernambuco e coordeno, desde o ano passado, instituímos um grupo de trabalho para o núcleo Direitos Humanos e Segurança Alimentar e Nutricional, o núcleo Josué de Castro. E, desse ano para cá, e esse relato que eu gostaria de trazer, e depois de assistir ao vídeo, enfim, as falas do senhor Daniel, pensar um pouco, e acho que esse é um desafio imenso que está posto para esse grupo de trabalho, porque nós estamos falando, há um só tempo, de segurança alimentar e também da defesa das pessoas em situação de rua. Embora guarde uma relação direta, há que se dizer que, lamentavelmente, nesse flagelo que é a insegurança alimentar, segundo a própria pesquisa aqui mencionada pelo senhor Daniel, aponta 125 milhões de brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar, 33,1 milhões passando fome, a forma mais severa de insegurança alimentar. Portanto, esse flagelo não está restrito à população em situação de rua, o que aumenta muito o desafio desse GT. Mas o que nos conforta também, doutor Alexandre, é saber que compõe esse GT, companheiros e companheiras, de anos na luta pelos direitos humanos. Portanto, doutor Afonso Henrique, temos, assim, certeza que os senhores e senhoras trarão uma contribuição imensa para o Ministério Público brasileiro. Mas eu gostaria de fazer, trazendo a experiência de Pernambuco, recente, mas importante, e quando ouvi o Betinho falar de um problema ético, eu acho que, para além do nosso dever jurídico, enquanto cumpridores que somos da Constituição, da defesa do regime democrático, entre outras finalidades e desafios postos ao Ministério Público, desde 1988, nós temos um compromisso ético a ser vencido. Recentemente, e aí fica aqui uma mera e singela sugestão, de, desde logo, se envolver no seu viés orientativo, a Corregedoria do Conselho Nacional. E por que eu digo isso? Recentemente, pedi, na condição de coordenador do núcleo de Pernambuco, o apoio da Corregedoria, porque nós aprovamos internamente um projeto institucional, dentro da lógica do planejamento estratégico, de fortalecimento do controle social, por meio do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Embora temos a completa compreensão que o Conselho, dentro do sistema de segurança alimentar, não é a única peça, não é a única engrenagem, a gente tem Conselho, a gente tem Caizan, a gente tem conferências, tem planos de segurança alimentar, mas o Conselho, ele pode e deve ser, penso eu, uma porta de entrada para que os promotores, no exercício da defesa do regime democrático, verifiquem em seus municípios a existência, o funcionamento desses Conselhos. E, como eu dizia, para a minha triste surpresa, a gente vê, a gente, enquanto núcleo, oficia a todos os representantes dos executivos municipais dos 184 municípios do Estado de Pernambuco, aqueles municípios que responderam apresentam um quadro triste quanto ao funcionamento desse locus privilegiado de controle social, que é o Conselho. Não satisfeito com a resposta advinda dos executivos municipais, enquanto núcleo, nós encaminhamos aos promotores e promotoras verdadeiros kits, vale dizer, procedimentos que estão, ferramentas que estão às nossas mãos, segundo não só a resolução deste Egrégio Conselho, mas de cada Ministério Público, por meio dos seus conselhos superiores, têm também as suas resoluções que disciplinam os procedimentos extrajudiciais, e encaminhamos aos colegas kits prontos, por assim dizer, respeitando, por óbvio, a independência funcional de cada qual. E, para mim, aí remanesce um problema, senhor conselheiro. Há uma hipertrofia, uma hipertrofia da independência funcional, se comparada à atrofia da unidade institucional. E, para enfrentar a insegurança alimentar e para enfrentar a fome, não podemos sucumbir à independência funcional. E digo isso porque, recentemente, por colaboração da Corregedoria, eu pedi ao seu corredor, isso foi feito, encaminhamos um formulário Google Forms, perguntando questões relativas às iniciativas adotadas pelos promotores e promotoras pelo Estado de Pernambuco acerca do enfrentamento à insegurança alimentar. Lembrando que Pernambuco tem menos de 10 milhões de habitantes, e, segundo pesquisa recente e atualizada agora da Rede Brasileira de Segurança e Soberânia Alimentar, a Pensam mostra que Pernambuco tem 2,1 milhões de pessoas passando fome. Quando a gente indaga há 143 promotorias com atuação na cidadania, isso a gente, leia-se, Corregedoria do Ministério Público, houve um pouco mais de 50% de respostas ao ofício expedido pela Corregedoria, perguntando esses aspectos de atuação de promotores nessa área. Dos que responderam, algo em torno de 76 promotorias, 56 responderam dizendo que não tinham nada, absolutamente nada feito em relação à segurança alimentar. E dos 20 que responderam, e isso não me orgulha, seis são procedimentos instaurados pela minha promotoria, o que mostra mais a gravidade do problema. Quer dizer, dos 20 procedimentos, hoje, retrato de 5 de outubro de 2022, em Pernambuco, dos 20 procedimentos existentes sobre enfrentamento à insegurança alimentar, num Estado cuja população 2,1 milhões está passando fome, seis desses procedimentos estão sob a minha responsabilidade, o que me entristece imensamente. Portanto, acho que, para além do compromisso jurídico, para aquilo que o doutor Otávio dizia, dos instrumentais, o Ministério Público, na condição de induzir as políticas públicas, não ser, de fato, e não somos o executor, há um compromisso ético. Não podemos, de verdade, fingir que essa realidade não está aí. Portanto, a minha expectativa em relação a esse grupo de trabalho é que, de fato, associado aqui à corrigidoria do Conselho Nacional, a gente reverta. Eu receio, mas imagino que esse seja um retrato, não posso fazer essa inferência, mas um retrato de resto pelo Brasil. Então, estamos num grau de insensibilidade que precisa urgentemente ser revertido. Mas aí acende a esperança vinda do Conselho Nacional na condução dos trabalhos por esse grupo, porque, realmente, a fome tem pressa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Wester. Eu retomei a palavra apenas para mencionar a presença do doutor Paulo Penteado, cujo sobrenome Quatrocentão não esconde a origem no grande Estado de São Paulo, e a presidência da Associação Paulista do Ministério Público. Muito honra com a presença de V. Exª aqui, representando a maior associação de classe do Ministério Público do Brasil, em termos relativos, e no ponto de vista estadual, em termos absolutos. Muito obrigado, muito honrado pela sua presença. E eu gostaria de indagar ao conselheiro Rinaldo, ao conselheiro Jaime, se posso lhes facultar a palavra para alguma manifestação em nome do nosso colegiado. Ficaria muito honrado. Boa tarde a todos. Eu peço permissão aqui a todos os presentes aqui neste plenário e também a todos os presentes virtualmente, já que são tantas autoridades aqui no assunto, tantas autoridades institucionais tão importantes, eu peço permissão para cumprimentar a todos, na pessoa do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, o doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. E, parabenizando o doutor Otávio, por esta iniciativa, parabenizar a todos vocês pelo trabalho tão importante que desenvolvem. Nós vivemos num país da fartura. A fome existe no mundo inteiro e nós já tivemos movimentos, eu me lembro de um que nós tivemos na década de 80, final da década de 80, que até inspirou aquela música We Are The World, e que passava aquelas imagens tão chocantes, mas aquela fome existe aqui no Brasil, infelizmente. E o que é mais chocante é que é um país da fartura, é o país do agro, e a gente se orgulha muito disso, e é um orgulho verdadeiro o nosso. Nós exportamos grãos, alimentos para o mundo inteiro, mas essa fome existe aqui no Brasil. E parece que nós fechamos os olhos para isso. E passou-se uma mensagem, senhor Daniel, presidente do Conselho da Ação, da Cidadania, passou-se uma mensagem de que não existe mais fome do Brasil, e eu não estou entrando aqui em nenhuma seara política, de forma nenhuma, mas a fome existe sim, e nós precisamos abrir os olhos para isso, nós precisamos nos movimentar, porque realmente, como disse o conselheiro Otávio no início aqui do evento, a existência ainda hoje da fome e dessas pessoas em situação de rua, é um fracasso da própria civilização, ainda hoje convivermos com isso. E eu quero, então, dizer da minha alegria de ver este evento, conselheiro Otávio, presidente da CDDF, porque eu acho que isso é a cara do Ministério Público. A movimentação para que a gente possa ter a nível nacional, junto com todas essas instituições que existem e que se dedicam a esse tema, a essa preocupação, ela ser aqui tratada pelo Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que traça orientações para o Ministério Público em todo o Brasil. Eu vejo isso com uma alegria imensa, porque isso sempre foi, desde o início do Ministério Público, há bem mais de dois mil anos, porque já se tem notícia do Ministério Público no Egito, antes da era cristã, e o Ministério Público, já naquela época, era conhecido exatamente, como bem trouxe aqui o Conselheiro Otávio, como o defensor dos direitos, dos interesses, das crianças e dos órfãos, que naquela época representavam, então, bem, exatamente essa situação de não reconhecimento de dignidade humana. Pessoas que precisavam da assistência de alguma instituição, de algum órgão, para resgatar a sua dignidade humana, que nós nascemos com dignidade humana, mas somos lançados, muitos de nós somos lançados na situação de indignidade humana. Então, que seja realmente o Ministério Público irmanado com todas essas instituições, irmanado com todas essas pessoas que se dedicam a tentar vencer ou pelo menos diminuir sensivelmente essa situação de precariedade de pessoas que vivem em situação de rua, de pessoas que passam fome, então, que seja o Ministério Público uma instituição promotora dessa justiça social. Isso é a nossa cara e nós precisamos, enquanto Ministério Público, conselheiro Otávio, nós precisamos realmente nos dedicar a isso como um tema prioritário. Isso não pode ser só mais vamos estimular a atuação nesse determinado ponto. Não, isso tem que ser visto como algo prioritário da nossa instituição. E nós temos alguns procuradores gerais de justiça aqui, doutor César, doutor Manuel, tem a doutora Luciana, que está virtualmente e que é presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público. Nós precisamos colocar isso no nosso planejamento estratégico. Os Ministérios Públicos precisam tratar disso, precisam deixar de fechar os olhos para isso. Nós temos inúmeras atribuições, mas nós temos atribuições que são verdadeiramente prioritárias. E esta é uma atribuição verdadeiramente prioritária, que nós não podemos colocar lá como sendo algo que se der tempo, vamos atuar nisso aí. Então, Conselheiro Otávio, eu quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa do evento, parabenizar a todos que participam, todas as instituições e todos vocês que participam deste evento e que isso aqui seja uma mola propulsora da nossa atuação, da atuação do Ministério Público, nessa linha de tentar resgatar a dignidade humana de todas as pessoas que vivem em situação de rua e que não têm um teto, dormem e o presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo deve saber bem disso, porque a gente vê muito isso lá, não apenas lá, vem todo o Brasil, mas em São Paulo a gente vê muitas pessoas dormindo sob viadutos, se cobrindo, tentando tirar o freio com pedaços de papelão e ali no meio da rua em situação que não é de nenhuma dignidade humana. Então, parabéns pela sua iniciativa e que possa este evento gerar muitos frutos. Muito obrigado, presidente. Passamos a palavra para o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto. Obrigado. Quero cumprimentar a todos também, parabenizar não podia deixar de fazer na pessoa do conselheiro Otávio e dos demais conselheiros também que estiveram por aqui, cumprimentar a todos que me precederam na fala, parabenizá-los pela sensibilidade, dizer que, como presidente também da Comissão de Saúde, Comissão da Saúde aqui do Conselho, quer dizer, o tema é extremamente afim com o trabalho que a gente vai tentar desenvolver ali também porque a segurança alimentar, a fome e a situação de rua vai bater na outra ponta, na última comissão do Conselho, que é a Comissão da Saúde, quer dizer, nós vamos ter problemas lá. Do que eu ouvi aqui, eu fico refletindo porque já há algum tempo, o Otávio já me conhece há um pouco mais de tempo, o Paulo Penteado, já tive a oportunidade de alguns eventos da magistratura, chamar a atenção para uns temas que, na verdade, dizem com a magistratura e com o Ministério Público, que é a necessidade de a gente repensar um pouco as nossas instituições e as nossas funções. Só que a gente está vivendo um momento extremamente preocupante e porque tanto os juízes quanto os membros do Ministério Público, a meu juízo, se afastaram muito da sociedade. Nós temos vivido bastante fechados no nosso mundo jurídico e esse mundo jurídico, por mais que nós reclamemos como líderes de classe que também fui das nossas condições, elas são infinitamente melhores do que as condições da grande maioria do povo brasileiro e isso faz com que a gente ao longo do tempo vá perdendo a sensibilidade para temas importantes como esse que se trata hoje aqui. E o nosso modelo jurídico, ele se dá basicamente com os princípios da liberdade e da igualdade, é disso que nós falamos 90% das vezes que estamos tratando de temas jurídicos e nos esquecemos da questão da fraternidade, que normalmente quando invocada remete à religião e não é disso que a gente fala, não sou eu que falo, se nós formos, e eu curiosamente estou relendo Montesquieu, ele já dizia isso à época em que foi construir a sua filosofia da separação dos poderes, Montesquieu que dizia da importância da solidariedade na construção do pensamento jurídico. E veja que coisa, eu estou, há 30 anos entrei na magistratura em 1991 e em 1992 estava numa pequena comarca e finalizo só lembrando isso porque vocês me fizeram lembrar isso, uma sentença de 30 anos quando eu estava na minha primeira comarca no interior do estado de São Paulo e que fui presidir uma audiência em que um senhor estava sendo processado, ele era um morador de rua e foi processado pelo Ministério Público porque ele havia furtado uma lata de figo, uma lata de doce de figo na porta de uma quitanda. Então, fui ouvir o depoimento da dona da quitanda e saber o que tinha acontecido, se ela conhecia o réu. Ela disse, não, conheço, sim, todos os dias ele passa na minha quitanda e eu tinha dado autorização a ele para que pudesse revirar a lata de lixo que fica na porta da quitanda e ele podia, como de fato fazia, pegava os tomates depoimento, estragados, as bananas apodrecidas, ele tinha autorização para isso, mas, nesse dia, eu ia promover um jantar à noite para um casamento, era uma festa e eu havia comprado essas latas de figo e estavam do lado da lata de lixo e alguém viu que ele pegou uma e saiu escondido, pôs embaixo de uma blusa e saiu escondido. Então, quando me noticiaram, nós fomos até o barraco onde ele se encontrava, que era na periferia de uma pequenina cidade e ele estava, foi preso ali lutando desesperadamente para abrir a lata de doce de figo que ele não conseguiu abrir, ela estava toda amassada porque ele não tinha nem instrumental, um abridor que fosse para poder abrir, e esse cidadão foi preso e processado, absolvido, por nome, porque eu não considerei a figura típica de crime ali, mas, e na sentença, lembro-me até que fiz referência a isso, mais ou menos, quantas palavras, de que país era esse em que se achava normal autorizar um ser humano a revirar latas de lixo para pegar comidas podres, estragadas, como foi dito no depoimento, e se processava o sujeito que, no desespero, pegou uma lata de doce de figo que não conseguiu comer, porque não conseguiu abrir, e respondeu a um processo. Essa é a culpa de vocês, eu contei essa historinha porque eu lembrei disso, foi uma das primeiras sentenças que eu dei na vida, que eu preferi ali no começo da minha carreira, mas que eu nunca esqueci, e hoje lembrei com detalhes ouvindo aqui os depoimentos que me precederam. Então, parabenizo a todos vocês, aqui, o pessoal que está no virtual, pela iniciativa, de fato, tem um grande trabalho a ser feito, e ninguém melhor do que o conselheiro Otávio, do que vocês, que eu sei que se vocês foram escolhidos por ele, é porque vocês são os melhores nas suas áreas, e os que melhores poderão contribuir. O que eu puder ser útil na Comissão da Saúde, fico também à disposição, é um curto período a nossa passagem, eu costumo dizer isso, mas essas iniciativas, elas ficam, e é muito importante que fiquem, e que a instituição, de alguma maneira, não só se engrandeça, mas deixe um legado de contribuição social para esse país tão sofrido. Era isso, conselheiro. Nesse momento, fará uso da palavra o professor André Luiz Freitas Dias. Boa tarde a todas e todos. Com muita satisfação que eu participo dessa solenidade de lançamento do grupo de trabalho de segurança alimentar e defesa das pessoas em situação de rua. Eu cumprimento aqui o Conselho Nacional do Ministério Público no nome do excelentíssimo conselheiro doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e cumprimento a todas as pessoas que aqui nos assistem. Faço um cumprimento também especial ao companheiro Samuel Rodrigues, grande liderança da população em situação de rua, do movimento nacional da população em situação de rua em todo o Brasil e também um cumprimento especial à irmã Cristina Bovi, da Pastoral Nacional do Povo da Rua, com quem aprendemos diariamente a importância de uma ética de cuidado de maneira complementar a uma ética de justiça nas relações por nós estabelecidas com a população em situação de rua em todo o país. Falo da importância da criação desse grupo de trabalho em tempos tão difíceis no nosso país, tempos ainda pandêmicos, onde presenciamos um aumento considerável da população em situação de rua em todo o território nacional. De acordo com dados do Cade Único do Ministério da Cidadania, em 2012, tínhamos 12.775 pessoas em situação de rua em todo o nosso país. em cinco anos, esse número saltou de 12.775 para 101.302 pessoas em situação de rua, somente em cinco anos. Em outros cinco anos, chegando agora, dados atuais, os mais atuais do Ministério da Cidadania, de setembro de 2022, hoje nós temos 213.371 pessoas em situação de rua registradas no Cade Único. De acordo com estudos que temos realizado no Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da UFMG, podemos acrescer a esse número de quase 214 mil pessoas mais 30% de subnotificação. São pessoas que não conseguem entrar na fila do Cade Único, além daquelas que têm os seus cadastros desatualizados. Lamentavelmente, nesse momento do nosso país, de acordo com o Ministério da Cidadania, somente 73,84% dos cadastros já incluídos no Cade Único estão atualizados. Nós estamos falando de uma condição de extremo agravamento em tempos de pandemia, onde 92% da população em situação de rua no nosso país encontra-se em condições de extrema pobreza e pobreza. Nós estamos falando de vidas que deveriam importar para toda a sociedade brasileira, mas que, lamentavelmente, pouco importam para parcela significativa da nossa população e alguns governantes. Estamos falando de vidas majoritariamente negras no nosso país que deveriam importar. Aqui, lembrando que, a cada 10 pessoas em situação de rua no nosso país, 7 são negras. Essa porcentagem aumenta para 80% no estado de Minas Gerais, chegando a 93% no estado da Bahia. Então, são vidas negras que deveriam importar, mas que muito pouco têm importado para determinados governantes e para parcela da população brasileira em tempos de pandemia. Para finalizar a minha fala, digo também do agravamento da precarização das moradias presentes no nosso país, assim como da fragilização dos vínculos familiares e comunitários, dois elementos muito importantes e relacionados ao fenômeno da população em situação de rua no nosso país. Por fim, mais uma vez, aplaudo e deixo aqui toda a minha satisfação, toda a minha admiração com o Conselho Nacional do Ministério Público na criação desse grupo de trabalho e coloco o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua à disposição desse grupo de trabalho na análise, produção e divulgação sistemática de dados, informações e conhecimentos sobre o fenômeno da população em situação de rua no nosso país. Sem dados consistentes, regulares, sistemáticos, não temos nenhuma condição de elaborar, implantar, aplicar, monitorar, avaliar e fiscalizar políticas públicas no nosso país. contem conosco. Neste momento, passamos a palavra para a coordenação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, doutor Samuel Rodrigues. Boa tarde para todo mundo, senhoras e senhoras. Eu queria também cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa do doutor Otávio Luiz Rodrigues e imitando um pouco o meu amigo, meu professor André, cumprimentar a Cristina, minha amiga, minha mentora. Difícil falar de Cristina, mas cumprimentar a Cristina de uma forma muito carinhosa, cumprimentar o professor André, esse mestre que tem se debruçado nos últimos tempos sobre os números de população de rua e que tem trazido contribuições para os espaços de debate com os números por ele, apurado por ele, pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, pela equipe da UFMG de forma tão brilhante. Saúde a todos nesse sentido. Falar da importância do GT de Segurança Alimentar e defesa dos direitos da população de rua, mas pegando a Segurança Alimentar como um carro-chefe é definir Segurança Alimentar para mim, senhores e senhoras. E eu conversava hoje de manhã com o meu amigo Matheus Rios, psicólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apoiador do movimento, e ele disse Samuel, isso é um lema, mas a gente, conversando com ele, eu defini esse debate como a luta por direitos tem que se dar de barriga cheia. O que a gente tem visto nas ruas do país nos últimos tempos, nas ruas de Belo Horizonte onde eu atuo, enfim, nas ruas do Estado de Minas Gerais, o que a gente tem ouvido dos companheiros do Anilson, dos tantos companheiros espalhados pelo território nacional, o próprio movimento se voltou na pandemia, no pós-pandemia, a fazer marlitas, a pensar estratégia de cozinha comunitária, porque precisava levar comida de imediato a essas pessoas em situação de rua. Então, nós estamos tratando de um tema super sensível que tem se agravado nos últimos anos, Belo Horizonte, a Cristina, o professor André está aqui, não vamos deixar mentir, Belo Horizonte, nós já vivemos um cenário de novamente ver pessoas revirando as latas de lixo, autorizadas, como disse o doutor aí, para que as pessoas possam retirar o seu alimento ou alguma forma de sustentar por algum momento. Então, esse tema é caro para nós. a escassez de comida destinada à população em situação de rua, numa sociedade em que todos os dias joga toneladas de alimentos fora e de governos que não priorizam a vida, ao contrário, impõe medidas que afetam a pele, os sentidos e a alma das pessoas, ferindo-as física e emocionalmente, é algo que nossa nação precisa enfrentar, que nosso Ministério Público precisa enfrentar e modificar com o esforço de todos. Lembrar do dia 16 de outubro, domingo passado e agora, dia que é o dia da alimentação, pela ONU, pela criação da FAO, e que é muito bom no nosso país, como foi dito, ter um agro forte, é muito bom bater recorde todos os anos, é muito bom ver as feiras de colheitadeiras, de tratores, vendendo com abundância, mas se esse agro não for capaz de superar, esse agro que se supera a cada ano, mas se ele não for capaz de dar uma resposta da superação da fome aos filhos da pátria e aos que não são filhos da pátria, mas que vivem nessa pátria, de nada ele está servindo. Não adianta produzir soja, não adianta produzir celulose, se ele não produzir comida para a mesa de um brasileiro que mora em Goiânia ou que mora em Teresina e que passa fome constantemente. E na compreensão de que a fome é um mal corrosivo, destrutivo e pernicioso, seus membros ganham uma enorme responsabilidade. Os senhores e as senhoras componentes desse GT têm a responsabilidade de pensar pelo Ministério Público que estratégia de enfrentamento à fome e de superação dessa insegurança alimentar. Quando a gente conversa, professor, com algumas pessoas em situação de rua e fala em alimentação adequada, a gente já está ouvindo não, não preciso o adequado, eu preciso pelo menos de alimentação. Se você me arrumar uma cesta básica para levar lá para casa, já está bom, deixe o adequado para depois. As pessoas estão brigando por comer. É preciso implementar imediatamente nesse país o direito à alimentação junto a todos, todas e todos, entre eles, essa população em situação de rua. Não é só essa população de rua que passa por esse mal corrosivo e pernicioso e pernicioso da fome. Por fim, é preciso repetir o verso a gente não quer só comida e buscar a implementação dos tantos outros direitos negados, sonegados e mesmo retirados da população em situação de rua. Eu queria aqui fazer uma memória rápida de alguns trabalhos já realizados por esse Conselho Nacional de forma brilhante, uma ação nacional em defesa dos direitos fundamentais da população de rua que gerou o guia de atuação ministerial no ano de 2015. A recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público número 53 de 2017 que tratou do acesso dessa população às dependências do Ministério Público era um gargalo para nós, era uma dificuldade para nós porque nós somos uma população de bermudas, nós somos uma população de sandálias havaianas remendadas com prego e essas vestimentas não nos permitiam acesso ao Ministério Público e essa recomendação tratou de permitir a recomendação número 60 também desse Ministério Público de 2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade e a uniformização das inspeções e unidades dos equipamentos que executam serviços socioassistenciais foi a partir dela que o Ministério Público passou a visitar passou a conhecer em algumas localidades passou a saber mais dos serviços dos partos e poucos serviços municipais e estaduais cofinanciados pelo governo federal ofertados a essa população a campanha em defesa dos direitos da população em situação de rua atuação em conjunto com outros organismos em defesa da população em situação de rua durante a Copa do Mundo também foi uma ação brilhante desse Ministério que nós pudemos participar na época eu me lembro Cristina a gente estava no Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos e fizemos essa intervenção conjunta prevendo a expulsão prevendo a retirada prevendo a violência contra o segmento o encontro dos movimentos sociais para escuta e construção dessas recomendações também foram momentos bastante interessantes de diálogo de proximidade desse Conselho com a sociedade civil algumas ações em relação aos Ministérios Públicos nos Estados que eu acho bacana destacar os companheiros que estão me assistindo aí do movimento a gente conversou bastante para vir para essa fala para tentar fazer um momento também bastante coletivo mas em Minas Gerais não podemos esquecer os projetos do Ministério Público do Trabalho do CAOMA do CAO do Meio Ambiente isso em apoio das ações do movimento em nível local a participação do Ministério Público de Minas Gerais no terceiro e no quinto congresso com apoio direto ao movimento nacional o diálogo constante do Dr. Jaba Soares Júnior Dr. Francisco do CAO de Direitos Humanos Dr. Carlos Eduardo do CAOMA Dr. Paulo César de Lima nosso grande amigo nosso grande caminhador junto a elaboração e a edição da cartilha Direitos da População e Estação de Rua pela Comissão de Inclusão e Mobilização Social acimos do Ministério Público de Minas Gerais e reproduzida pelo Ministério Público do Distrito Federal depois e do livro Direitos Fundamentais das Pessoas e Estação de Rua alguém disse um dia que era a primeira jurisprudência sobre a população de rua desse país mas um trabalho hercúleo um trabalho brilhante também feito por aqui em São Paulo a doutora Ana Trota no diálogo na construção dos movimentos sociais membro deste GT recebo o nosso abraço sempre lembrar o nome do doutor Eduardo Valério grande guerreiro que durante anos lutou com a população de rua com a rede de parceiros hoje procurador de justiça no estado de São Paulo no Ceará doutora Giovanna também membro deste GT é do Rio Grande do Norte doutor Daniela Vera as promotoras da cidadania no Rio de Janeiro doutora Cristiane Xavier da DPR doutor Tales da DPR do Rio de Janeiro defensores públicos mas nessa luta com a gente no Paraná o doutor Olímpio Souto Maior procurador-geral de justiça do estado no Ministério Público do Paraná também na coordenação das políticas da população de rua na Bahia doutora Márcia membro deste GT e lembrar ainda doutora Grace Campello Apolones e Edivaldo Gomes Vivas lembrado pelos companheiros lá da Bahia no Piauí a doutora Miri que também compõe este GT com a gente algumas demandas se é que a gente pode apresentar isso é uma cerimônia de lançamento e lá vem o Samuel com demandas mas algumas demandas para estudo e direitos de atuação isso está lá escrito um pouco nos caminhos deste GT mas o acesso à água negado e sem gestão nós temos dificuldade de acessar a água e não sabemos quem faz a gestão da água no município não sabemos se é a companhia de energia não sabemos se é a companhia de água não sabemos se é a assistência social a ausência de moradia as questões previdenciárias que são muitas o uso de tornozeleira que é um nó para a população de rua e os pagamentos em dinheiro a justiça que um dos companheiros às vezes sai do sistema de reclusão e tem que pagar alguma pena e esse jeito está desempregado está em uma briga então essas são algumas demandas alguns desafios enxergados por nós da celeridade e prioridade nos processos envolvendo as pessoas em situação ou com trajetória de rua capacitar de forma continuada todas todos e todos os promotores trabalhadores prestadores de serviço do Ministério Público envolvendo nessa capacitação resolução 425 do CNJ e outras normativas sobre a especificidade da população de rua colaborar para que a resolução 40 do CNBH e a 425 do CNJ seja conhecido por todo o corpo do Ministério Público pela população de rua aos seus redores pelos desembargadores promotores trabalhadores prestadores em todo o território nacional e traçar estratégia com o objetivo de reduzir o assédio e a incidência do tráfico de droga no território nacional isso tem sido muito grave principalmente perdão principalmente nos estados do Nordeste onde as vezes tem uma doação de comida tem uma ação da igreja tem uma ação de cidadania de solidariedade do outro lado da rua e o indivíduo é impedido de ir comer mesmo estando com fome porque o tráfico predomina no território e esse é um desafio que nós precisamos pensar juntos como trabalhar esse assédio do tráfico junto a esses famintos a essas pessoas que apenas querem comer finalizando eu acho que as relações com o MP que pelo menos por onde eu acompanhei e a população de rua se iniciaram em ciclo de debate ou cujo judicialização que isso é o demanda acho que nós precisamos ampliar cada vez mais essa relação de lei de frente e pensar a forma de fazer novas relações nos territórios onde a mesma ainda não foi estabelecida queria também agradecer a oportunidade de estar aqui de falar em nome desse segmento de poder compartilhar com vocês nesse momento e também colocar o movimento nacional da população em situação de rua à inteira disposição desse comitê desejar um bom trabalho a todos e naquilo que precisar da gente pode contar sempre com a gente nesse processo de construção coletiva progressista de empoderamento e de emancipação dessa população grande abraço passamos a palavra para a irmã Cristina Bovi boa tarde para todos para todas queria na verdade com muita emoção cumprimentar na pessoa do doutor do conselheiro doutor Otávio Luiz Rodrigo Júnior cumprimentar a todos que estão aqui reunidos e dizer que a gente já está muito sensível muito emocionado aqui agradecer o convite e dizer da nossa gratidão por esta tarde de hoje também eu queria dar uma saudação especial para alguns amigos que faz tempo que a gente não se encontra que o doutor Olimpo até a doutora Célia a doutora Giovana a doutora Márcia o doutor Afonso que faz tanto tempo que a gente não tem encontrado e que a gente já percorreu alguns caminhos na defesa desse povo da rua e também não podia deixar de cumprimentar especialmente o André e o Samuel que são os dois grandes companheiros que aqui em Belo Horizonte a gente enfrenta muitas batalhas juntos e que a gente vai aprendendo um com o outro nessa resistência e nessa luta pela defesa pelos direitos da população de rua a importância dessa comissão não tem limite porque assumir esse desafio de pensar a segurança alimentar e nutricional para as pessoas da população de rua é sem dúvida um marco histórico para eles mais uma vez o Ministério Público assume iniciativas que vão trazendo esperança em dias tão difíceis que a gente está vivendo tão dramáticos como vivemos hoje eu quero trazer uma lembrança trago a lembrança aqui de uma frase de um tema mais do que de uma frase do Paulo Freire que nos fala que a esperança é uma dimensão fundamental da vida humana porque ela nos desinstala nos mobiliza e nos põe a caminho mobiliza a nossa utopia porque sem a esperança a vida humana se torna quase impossível e creio que esta comissão é prova de que não podemos sucumbir ao fatalismo porque ela está articulando forças para enfrentar histórica e cada vez mais grave situação de insegurança alimentar das pessoas em situação de rua ainda Paulo Freire nos fala que essa esperança tem um caráter transformador do mundo porque ela é esperança ativa e criativa que ela é feita com uma resistência crítica no enfrentamento a toda forma de opressão de injustiça de negação de direitos e porque cria oportunidades de novas relações de solidariedade de articulação eu acho que este espaço que se cria esta comissão tem essa tarefa desafiadora de enfrentar essa grave situação de fome que se vive nas ruas da cidade e que vai desenvolver um olhar atento ativo de denúncia e também na busca por novas alternativas de protocolos de medidas que possam garantir uma segurança alimentar e nutricional para esta população sabemos que a realidade da fome não é única no Brasil e nas ruas da cidade na ONU nos traz dados alarmantes do mundo a fome cresce e atinge 9.8% da população global aproximadamente 828 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela fome e seu aumento atinge 150 milhões desde o início da pandemia covid-19 outro dado nos disse que aproximadamente 29.3% da população global estava em segurança alimentar moderada ou grave em 2021 esta porcentagem equivale a 3 bilhões de pessoas no mundo no Brasil de 2022 cerca de 61.3 milhões de brasileiros se enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar sendo que esse número representa praticamente 3 em cada 10 habitantes e desse total 15.4 milhões enfrentaram uma insegurança alimentar grave apenas 4 em cada 10 domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação ou seja estão em condições de segurança alimentar sabemos assim que a fome tem cor a fome tem rosto e a fome tem classe para a população de rua o único dado existente é a pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social que foi realizada já em 2007 e 2008 e os dados afirmam que 79.6% das pessoas em situação de rua naquele tempo conseguiam fazer uma refeição por dia sendo que 27.4% compravam comida com seu próprio dinheiro e 19% não conseguiam se alimentar todos os dias o desemprego e a crise econômica atual as pessoas não têm mais dinheiro para alimentação o André já nos trouxe que é o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas agora em setembro de 2001 no Cade de um setembro de 2022 o Cade Único já contabiliza 213.371 pessoas e sabemos que essa subnotificação alcança pelo menos 30% ou até mais na convivência com o povo da rua eu já ouvi muitos depoimentos muito significativos e dolorosos e eu quero do que representa viver essa fome nas ruas eu trago algumas frases que já ouvi eu vim para a rua com nove anos já passei muita fome já comi capim na rua igualzinho ao cavalo passou rasgando na minha garganta me machucou muito com fome a mente fica cansada a gente não se reconhece mais a fome é violenta a fome dá uma angústia na gente dói muito não deixa dormir dá dor de cabeça eu já revirei lixo e muito lixo como o promotor aqui lembrou da questão do direito até olhar o lixo se deixa sem esperança dá desânimo raiva revolta ódio a fome desanima e por aí tem muitos depoimentos que a população a gente escuta deles sabemos que para combater a fome e também a sede é necessário ingerir calorias para manter o metabolismo em funcionamento sem elas o organismo vai buscando reservas para se manter vivo e que sem consumir gorduras o corpo busca suas reservas nos músculos até ficar peleoso com baixos índices de glicose o cérebro perde sua capacidade de comandar o corpo a pessoa sente tontura enjoo náusea e tem dificuldade de raciocinar podendo chegar até a morte a falta de água também pode causar dores terríveis que levam a pessoa a deixar de fazer as suas atividades normais provoca mal-estar em diversas áreas do corpo dores associadas dor de cabeça angina dores lombares quando não tomamos água na quantidade adequada as vistas e as funções cognitivas ficam seriamente prejudicadas o cérebro que tem 90% do seu volume composto de água fica menos irrigado e prejudica as atividades de concentração de leitura e de raciocínio e todos nós sabemos a insuficiência da alimentação e da água que a população de rua tem por isso é fundamental a proposição de políticas públicas a criação de serviços que permitam o acesso à alimentação adequada não podemos mais ouvir que a população é preguiçosa que não quer trabalhar a afirmação urgente e suprir esses quadros alarmantes de insuficiência alimentar com políticas e ações que libertem essa população da fome e da desnutrição a resolução 40 que foi aprovada pelo conselho de direitos humanos em 2020 traz recomendações de ações para minimizar e até radicar a fome e a sede nas ruas entre outros lembra indica a instalação de bebedouros e torneiras em espaços públicos garante a oferta de três refeições principais assegura que seja assegurando que sejam espaços dignos facilitando o acesso físico e financeiro garantir que a alimentação seja servida todos os dias incluindo finais de semana e feriados adequando as condições fisiológicas e patológicas restrições devido a diabetes hipertensão e outras a política nacional judicial de atenção a pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades instituídas em outubro de 2021 tem como princípios entre outros a não criminalização a promoção do acesso aos direitos de cidadania as políticas públicas a compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral reconhecendo seus direitos nos seus aspectos físicos psíquicos e sociais como componentes indissociáveis e interdependentes e uma atuação voltada para redução de riscos e danos físicos e sociais atualmente se propõe a moradia como política a ser ofertada em primeira instância para a população de rua reconhecemos sua importância pelo caráter estruturante e emancipador que permite superar a vida nas ruas mas sabemos que o percurso para a implementação dessa política será longo por isso não podemos deixar de nos comprometer com a política de alimentação ininterrupta e nutricional para todas as pessoas que sobrevivem em condições tão difíceis nas ruas em nossas cidades buscar caminho para alimentação adequada e nutricional da população de rua e também operacionalizar o pacto global do milênio assinado pelo Brasil que tem entre seus objetivos erradicar a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar a melhoria da nutrição assegurando uma vida saudável e promovendo o bem-estar para todos em todas as cidades e finalizando queria parabenizar muito então o Ministério Público por esta iniciativa porque materializa o sonho de garantir cidadania e dignidade para todos não basta querer e sonhar é preciso ousar arriscar criar inventar a esperança sozinha não transforma o mundo e esta é uma ação que traz esperança porque visa uma transformação mesmo em tempos de tanta destruição e dizer para esta comissão um trechinho de Coralina que nos lembra não te deixes destruir a junta novas pedras recria a vida sempre então o convite que fica é vamos remover as pedras e as desigualdades da intolerância da morte do ódio e vamos implantar políticas garantir dignidade para todos para que as cidades possam florir e a humanidade possa renascer das cintas queria parabenizar todos e também nos colocar à disposição dentro de qualquer eventual trabalho que se precise gratidão a todos e parabéns por esta iniciativa fará uso da palavra a procuradora geral de justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade inicialmente gostaria de cumprimentar a todas e a todos com muito boa tarde minhas saudações aos eminentes conselheiros conselheiro Otávio conselheiro Rinaldo conselheiro Jaime que hoje a partir da batuta e da iniciativa do conselheiro Otávio pela comissão de defesa dos direitos fundamentais dar início a uma priorização como foi dito aqui pelo colega querido Rinaldo ao trato da fome ao trato da sede ao trato enfim do abandono de pessoas que a rigor são invisibilizadas e são marginalizadas a irmã Cristina disse muito bem disse muito bem que a fome tem rosto tem classe e tem cor e só não vê quem não quer estamos em pleno século 21 e deveríamos aqui talvez estar debatendo tecnologia acesso a informação a outras mecânicas e dinâmicas mas ainda estamos aqui a tratar do primário do primário Betinho Betinho que é tão estimado e lutou tanto por uma por uma igualdade social faleceu em 97 e ainda a sua frase a sua clássica frase quem tem fome tem pressa ainda é a realidade nossa quem tem fome tem pressa quem tem sede tem pressa o Ministério Público do Estado Espírito Santo que eu hoje chefio durante a pandemia pela Covid pela Covid né 19 estabeleceu um grande pacto social pela vida naquela oportunidade nós tivemos uma audiência pública e convidamos lideranças de vários segmentos de vários segmentos sabe André Samuel irmã Cristina para falar para a população capixaba para que a população capixaba viesse ao Ministério Público e estabelecesse o que prioriza não que o MP a Luciana quebra a sociedade mas o que a sociedade quer do MP e naquela oportunidade nós convidamos líderes religiosos também e um deles o padre Kelder não sei se se os senhores as senhoras conhecem padre Kelder ele falou para mim doutora doutora como que a gente vai falar de ficar em casa como que a gente vai falar passa álcool usa máscara não tem o que comer doutora não tem sabão não para lavar a mão doutora e isso foi 2020 já estamos em 2022 e estamos tratando aqui de questões urgentes de políticas higienistas que foi dito aqui sobre o estado aliás o meu estado natal onde a gente tem um grande padre padre também Lancelotti que reclama de uma política de engenharia higienista que ao invés de acolher aqueles que tem frio que não tem casa muito pelo contrário colocam obstáculos para afastar essas pessoas da visibilidade de uma sociedade mais rica de uma sociedade que consegue entrar num restaurante e comer aquilo que deseja do cardápio então doutor Rinaldo tem assim no grupo nosso de proteção aos direitos humanos o grande grupo nacional de defesa aos direitos humanos nos ministérios públicos brasileiros esse apoio incondicional a essa esses grupos a esses comitês que estão sendo hoje aí mais uma vez provocados pelo nosso órgão nacional de modo que a fome seja de fato prioridade e que a população de rua também porque ontem entrei no MP tenho apenas 20 anos de carreira mas tenho homens e mulheres que são para mim baluartes e uma dessas mulheres é a nossa querida doutora Celinha doutora Celinha está aqui soube na reunião nossa procuradora de justiça que teve de deixar atividade por conta dos 75 anos que completou mas ela não deixou o Ministério Público e está aqui ainda voluntária na ideia de construir uma sociedade mais justa e mais fraterna foi o constituinte eleito por nós que em 88 estabeleceu no artigo 3º mandamentos que nos são obrigatórios cumprir primeiro enquanto servidores públicos pois nós juramos defender a construção de uma sociedade livre justa e solidária de garantir um desenvolvimento nacional de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e sempre promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo coridade e quaisquer outras formas de discriminação não foi a Luciana não foi ninguém mais ninguém menos do que o constituinte da República Federativa do Brasil que estabeleceu esses mandamentos há mais de 30 anos e que nós de forma incansável deles não podemos desistir então fica aqui o encerramento de minhas palavras realmente para parabenizar a iniciativa que muito me orgulha quando eu vejo a sociedade civil sim aqui envolvida nas pessoas da irmã Cristina do André e do Samuel que se colocaram aqui prontamente não por conta de uma função pública ou particular que exercem em contraprestação uma remuneração mas sim um ideal voluntário de uma sociedade realmente de esperança mas mais de esperança de uma sociedade de ação então meu muito obrigado e conte conosco sempre neste momento falar o uso da palavra o doutor Manuel Pinheiro Freitas que é procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará muito obrigado boa tarde a todos e a todas eu queria inicialmente saudar a iniciativa do conselheiro Otávio de colocar o tema da segurança alimentar no centro da pauta do CNMP o CNMP tem um papel importantíssimo de vertebrar as políticas institucionais do Ministério Público através das suas recomendações das suas iniciativas em sentido amplo e fico muito feliz de participar desse evento de assistir a criação desse grupo de trabalho que tem entre seus integrantes a doutora Giovanna Mello promotora de justiça do Estado do Ceará que teve uma ação muito destacada durante a pandemia para garantir o direito fundamental das populações de rua principalmente o acesso à vacina colocando essa população como um grupo prioritário no nosso Estado para receber a vacinação cuidando de um censo da população de rua que não existia nós tínhamos informações sobre as pessoas invisibilizadas e ela teve um papel importantíssimo nisso e com certeza vai ter um papel destacado nesse grupo de trabalho também e queria abordar aqui dois assuntos principalmente que me tocaram na fala dos meus antecessores inicialmente a afirmação tocante do Betinho de que o combate à fome passa por um dilema ético é um problema ético mas para o Ministério Público para além de uma questão ética é um dever jurídico o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama como um direito fundamental um direito humano o direito à alimentação é desses direitos direitos humanos de segunda geração direitos que exigem prestações do Estado e o Ministério Público é esse órgão que tem por incumbência cobrar essas ações do Estado faz parte inclusive do nosso perfil institucional ser essa instituição diferenciada que em quase todo lugar do mundo tem uma atuação muito limitada ao processo penal mas que no Brasil por obra dos nossos constituintes teve o seu perfil redefinido para ser um órgão promotor de direitos fundamentais para nós para além de uma questão ética é um dever jurídico nós todos temos a obrigação de conhecer os mecanismos que nos dão empoderamento para cobrar essas prestações que o Estado é devedor para a realização desse direito fundamental então eu acho importante conselheiro que o CNMP assuma esse papel de indutor de políticas de indutor de programas de projetos de ações e queria deixar aqui algumas sugestões para esse grupo de trabalho que eu acho que tem uma missão relevantíssima de assessorar o Conselho Nacional nessa sua tarefa de colocar esse assunto como uma das prioridades da ação do Ministério Público sugestões de coisas mais simples mas também simbolicamente fortes como por exemplo colocar no prêmio CNMP 2023 na categoria especial temática anual políticas de garantia do direito fundamental à segurança alimentar eu acho que isso simbolicamente demonstra o CNMP estimulando programas projetos e ações nessa área está afirmando dando incentivo a atuação mais qualificada do Ministério Público nesse campo importante também já foi mencionado aqui um levantamento das corrigidorias por sugestão da Corrigidoria Nacional de todas as recomendações inquéritos civis taxas ações civis públicas que foram movidas nesse campo para que nós possamos replicar as boas práticas para que a gente não fique em cada estado tomando iniciativa que já foi tomada e com êxito por outros membros de Ministérios Públicos da União ou dos Estados a recomendação também de criação de unidades especializadas nós temos em todos os estados centro de operacional que trabalham no cenário de direitos humanos e que abarcam essa matéria mas também nos estados maiores que podem deveriam ter promotoria de justiça especializadas principalmente nas capitais para tratar desse assunto e eu acho que seria uma boa iniciativa que o CNMP pudesse também induzir a criação de unidades especializadas para tratar dessa questão e também difundir a lei 11.346 de 2006 as obrigações que o Estado tem para a reação dessa política principalmente o artigo 4º inciso 3º levar o conhecimento a respeito dessa lei ao conhecimento de todos os produtores de justiça que atuam nas diferentes searas do Ministério Público na União e nos Estados eu vejo que isso que o CNMP é capaz de fazer essa iniciativa do conselheiro Otávio secundada por todos que estavam aqui como conselheiros também demonstra esse compromisso que o Ministério Público tem com a promoção dos direitos humanos e particularmente com a promoção desse direito humano à segurança alimentar que como já foi dito aqui muitas vezes eu não vou repetir é uma prioridade é uma situação que salta aos olhos não faz mais nem sentido encarecer a necessidade de uma ação mais efetiva do poder público para dar essas prestações de cumprimento a esse direito fundamental de segunda geração que nós do Ministério Público temos o dever de tutelar então deixo aqui mais uma vez o meu elogio porcelero Otávio pela iniciativa me sinto aqui tocado pelas falas que me antecederam mas mais do que isso me sinto como procurador-geral cobrado também de fazer com que o meu Ministério Público no Estado do Ceará tenha uma atuação mais efetiva para além do que já vem tendo hoje para além da atuação de um centro de apoio de uma promotoria com uma promotora muito dedicada com a doutora Joao Vandamelo que todos os promotores se envolvam nos seus municípios na cobrança das prestações que a Lei nº 11.346 de 2006 impõe ao Poder Público de maneira geral então queria agradecer pela oportunidade e reafirmar o meu compromisso com o Ministério do Estado do Ceará para a realização dessa pauta muito obrigado fará uso da palavra o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará Dr. César Nader Matar Jr meu caríssimo conselheiro Otávio Rodrigues na pessoa de Vossa Excelência eu inicialmente saúdo todo o Conselho Nacional do Ministério Público mas muito particularmente a Vossa Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais por mais esta iniciativa estendo os parabéns ao Dr. Rinaldo Conselheiro Rinaldo Conselheiro Jaime Conselheiro Paulo Passos Conselheiro Ângelo Fabiano que estiveram presentes fisicamente estão presentes fisicamente na sessão e estendo esse cumprimento a sua Excelência ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Dr. Augusto Aras pela iniciativa quero registrar também as minhas homenagens à Dra. Luciana Andrade que é a Presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e muito especialmente as colegas Alexandra Lorena Andréa Lorena e Andréa que integrantes como membros dessa mesma comissão e a colega Alexandra que agora capitaneia o grupo de trabalho especificamente criado a fim de tutelar a segurança alimentar e a defesa dos direitos das populações em situação de rua meu colega José Márcio meu colega Westey meu caríssimo amigo e irmão Manoel Pinheiro que é Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará companheiro de lutas e quero saudar muito particularmente dois segmentos primeiro o Dr. Olímpio de Sassoto Maior Neto que me dá a honra o privilégio de depois de algum tempo poder revê-lo ainda que de modo virtual Dr. Olímpio sempre Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná Presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e um dos baluartes nas políticas públicas inclusivas do nosso país não somente pelo Ministério Público mas pela sociedade civil organizada ele que é um dos pais inclusive do nosso Código de Defesa da criança e do adolescente e de mesma sorte quero render homenagens àqueles que efetivamente impunham a bandeira pela inclusão em nosso país que são os integrantes dos movimentos organizados da sociedade civil organizada doutor André apenas para fazer referência a alguns que eu tive oportunidade de ouvir agora há pouco tanto o doutor André doutor Daniel doutor Samuel a irmã Cristina graças a eles que nós ainda temos o que discutir temos que avançar nesse país são eles que carregam essa política e eles que carregam o Ministério Público Conselheiro Otávio não existe como todos nós sabemos em si mesmo ele não tem uma finalidade em si mesmo ele só existe se essa legitimidade for dada pela sociedade e mais ainda pela sociedade organizada que prestigia mais este momento emblemático para o Conselho Nacional do Ministério Público mas é preciso dizer e eu quero secundar o que disse tanto o Conselheiro Jaime quanto a colega Luciana de que infelizmente nós ainda estamos para falar de um tempo recente como disse o doutor Jaime ele falou contou um caos de 30 anos e 30 anos é muito pouco mas se nós compreendermos o momento que nós estamos nada mudou nada mudou mas se esse aspecto é negativo por um lado e os movimentos sociais continuam impunhando essa bandeira é preciso também que nós tenhamos em mente que nada acontece por acaso e este lançamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público e por vossa excelência Conselheiro Otávio no exato momento como foi dito aqui pelos que antecederam um momento emblemático em que nós estamos vivendo um momento de transição política nós temos um novo parlamento sendo conformado nós temos novos integrantes do executivo sendo conformados é importante que esse assunto venha novamente à baila mas venha à baila de uma forma contundente de uma forma absolutamente necessária e que nós que o Ministério Público mais uma vez seja o vetor para a composição de litígios e que nós possamos efetivamente ser vetores para a obtenção de políticas públicas que atendam os reais anseios da sociedade brasileira como um todo então eu só posso em nome do Ministério Público do Estado do Pará louvar a iniciativa de vossa excelência e colocar não somente a nossa Procuradoria Geral mas o Ministério Público do Estado do Pará à inteira disposição de vossa excelência aliás como dito um pouquinho antes a vossa excelência e ao Conselheiro Reinaldo nós temos um trabalho que está sendo levado a efeito desde que nós assumimos com a criação do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos na esteira da criação desse Centro de Apoio de Direitos Humanos nós já criamos um núcleo étnico-racial estamos em vias de criar um núcleo LGBTQIA+. e estamos trabalhando de forma muito presente com a situação que vem ao encontro inclusive da temática da segurança alimentar com as populações que são decorrentes que são vitimadas pelas políticas ou pela falta de políticas migratórias nós temos muitos desterrados em nossa região particularmente na região norte é um problema que aflige todo o país mas a região norte sofre de forma contundente com este problema então nós temos desterrados nós temos migrantes e particularmente aqueles que hoje mendigam pelas ruas de Belém e de todo o norte do país que são as populações indígenas notadamente a população Uarau então na verdade é um contexto amplo que esta comissão hoje abraça e que é preciso também como já tem feito se protrair por todo o Estado brasileiro mas verdadeiramente no sentido de se obter soluções eu acho que tanto o grupo de trabalho como a comissão presidida por vossa excelência vai alcançar esse desadelato como já vem caminhando a passos largos parabéns a todos os envolvidos obrigado para uso da palavra o doutor Daniel Carvalho de Souza na verdade eu não vou fazer uso da palavra na verdade quero só mais uma vez agradecer e poder entregar a agenda Betinho que são 92 propostas de combate à fome propostas de política pública e o livro dos 25 anos da ação da cidadania ano que vem vai ter o livro dos 30 anos da ação da cidadania queria entregar para o doutor Otávio para o doutor Rinaldo em mãos ação da cidadania ação da cidadania senhoras e senhores para as considerações finais desse evento tem a palavra o conselheiro Otávio Luiz Roberto Júnior considerando que o conselheiro Otávio Luiz Roberto Júnior não está presente eu falarei em nome dele eu quero agradecer a todas as senhoras e senhores pela participação nesta tarde que foi muito importante para o combate à insegurança alimentar e a defesa das pessoas em situação de rua a comissão de defesa dos direitos fundamentais por seus integrantes pelo que incluo também os servidores do conselho que atuam na comissão a quem agradeço imensamente pela organização do evento está à disposição da sociedade civil hoje e sempre este evento é apenas um símbolo e um marco de um trabalho que antecede esta solenidade que antecede a própria criação do GT mas que com o GT ganha um símbolo e um espaço de veiculação de ações mais efetivo conselheiro Rinaldo muito obrigado por seu intermédio também agradeço a presença dos conselheiros Fabiano Jaibe Paulo Passos aos senhores procuradores gerais presentes doutor Mata que representa o grande estado do Pará que foi o símbolo da região norte do Brasil durante muito tempo agora divide essa função com o grande estado do Acre representado pelo conselheiro Oswaldo não podemos deixar de mencioná-lo a corrigidoria foi citada aqui o conselheiro Oswaldo é um grande companheiro nosso e da comissão e evidentemente que todas as referências da corrigidoria são absolutamente pertinentes mas ressalto a corrigidoria nacional é uma parceira do CDDF em todos os momentos doutor Manuel muito obrigado também pela sua presença a presença de dois procuradores gerais nesse evento demonstram a importância e a relevância da temática e evidentemente a doutora Luciana a nossa presidente do GNDH e uma grande parceira deste conselho que também se faz presente virtualmente doutor Olímpio muito obrigado é uma honra para nós tê-lo conosco virtualmente aqui um dos pais do ECA e um dos grandes representantes do Ministério Público Brasileiro doutor Reinaldo e eu saudamos aqui muito enfaticamente senhoras e senhores muito obrigado doutor Daniel muito obrigado pelo oferecimento e a memória do seu pai estará honrada sempre pelo trabalho deste grupo de trabalho desta comissão declaro oficialmente encerrados os trabalhos até a próxima oportunidade e aí e aí O que é isso?